Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito que, sério, vocês estão loucos para conhecer, para saber mais novidades e eu digo para vocês que eu também estou, mas a gente ainda não tem muitas informações referentes a essa possibilidade, que é o cartão de crédito Girabank do humorista Carlinhos Maia, gente, está todo mundo na ansiedade para poder solicitar esse cartão e inclusive foi lançada uma lista de espera, alguns fãs acabaram descobrindo uma lista de espera que é para ser desse banco, porém eu quero dizer um negócio para vocês, o Carlinhos Maia não divulgou nada referente a isso, então tomem muito cuidado, vamos aguardar ele divulgar, vamos aguardar informações corretas, porque às vezes pode se tratar de um site de golpistas, então não saiam colocando nomes, dados de vocês em sites que vocês não conhecem. Gente, ainda não existe esse site, tá? Eu ainda não tive informações referentes a esse site e eu sempre recebo inclusive informações que são confiáveis para repassar para vocês, então assim, se eu ainda não recebi é porque ainda não existe, então vamos aguardar de forma mais concreta, mais certinha para poder então ter essa lista de espera, tá pessoal? Então eu sei que está todo mundo na ansiedade, inclusive eu também estou, né? Mas é necessário aguardar sim, tá? A expectativa está muito grande para o lançamento dessa possibilidade do cartão de crédito GiraBank, né? Carlinhos Maia, só para explicar para vocês, é uma pessoa muito famosa, é um influenciador digital, humorista, youtuber também, que construiu uma carreira muito sólida por trás das câmeras. Eu não conhecia tanto a história dele, mas eu tive a oportunidade de ouvir um podcast, porque hoje, pessoal, eu escuto muito podcast de entrevistas com pessoas que eu considero inspirações, né? Que é Joel J, Tiago Brunet, Tiago Nigro, pessoas que eu realmente considero bastante e o Joel J entrevistou o Carlinhos Maia e eu fiquei assim, de boca aberta com a história de vida dele e daí eu comecei a prestar mais atenção nisso, porque realmente ele me surpreendeu de forma muito positiva. E assim, o Carlinhos Maia é alguém que veio lá de baixo e hoje está lançando um banco, gente. Então, assim, olha, eu digo para vocês que todos os nossos sonhos são possíveis, desde que a gente corra atrás. O vídeo virou meio que motivacional, né, gente? Mas é real. Então, assim, o Carlinhos Maia realmente se tornou uma inspiração, ainda mais agora lançando esse banco, né, pessoal. Ele também se destaca pelo lado empreendedor dele. Ele não é somente o influenciador, o youtuber ou o humorista. Ele já tem uma veia muito forte nessa questão de empresário, né, de empreender no Brasil. Ele é um empresário de bastante sucesso. Ele é dono da hamburgaria Beburger, que vem crescendo a cada dia que passa em número de franqueados, que estourou as vendas. No dia que ele lançou, assim, já vendeu as franquias, foi algo, assim, surpreendente para o mundo dos negócios, tá? Além de uma marca de roupas que ele também estreou no São Paulo Fashion Week, tá? Falando sobre o Girabank, o investimento total feito pelo proprietário do banco foi ali de mais de 100 milhões de reais. Então, assim, houve um investimento realmente muito pesado, tá? O Carlinhos Maia utilizou o seu perfil no Instagram, onde ele possui mais de 25 milhões de seguidores. E para fazer as divulgações sobre o banco, ele bateu fotos muito legais, inclusive com o cartão. Então, assim, é realmente muito bacana, sabe? Muito bacana a história dele, assim. E hoje ele está com um banco, cara. Isso é incrível, né? E claro, né, gente, não é ele que está tomando conta disso, né? Ele contratou uma equipe muito forte para cuidar dessas questões, para gerenciar esse banco, tá? O nome Girabank tem influência sobre o apelido dado, então, ao Carlinhos Maia para os seus seguidores, né? Porque ele chama de girassóis, então, por isso, Girabank. E também é o motivo da logomarca ter ali um girassol. O cartão é muito lindo, gente. Quando o Girabank do banco do Carlinhos Maia vai ser lançado, afinal, ainda não existe uma data confirmada para o lançamento, tá? Tem a expectativa de chegar no mercado financeiro ainda neste ano de 2022, possivelmente nos próximos seis meses. Então, assim, a gente tem que aguardar realmente as informações, abrir ali a lista para a gente poder se cadastrar e tudo mais, tá? O Carlinhos Maia até publicou, fez uma divulgação sobre o banco, uma das últimas publicações, com a legenda escrito Falta Pouco. Então, assim, vamos aguardar, gente. Está quase aí, aguarda, segura coração, tá, pessoal? A divulgação inicial sobre a data de lançamento do banco será feita, de fato, pelas redes sociais do influenciador digital. Então, a gente precisa aguardar, tá? Como o banco vai funcionar, ainda não existem detalhes específicos sobre o funcionamento do Girabank. Mas algumas informações acabam sendo divulgadas pelo próprio Carlinhos Maia no Instagram dele ali. Então, por exemplo, haverá um cartão de crédito emitido na cor preta para todos os clientes que tem o girassol, né? Que é bem lindo. A função crédito, como costuma ocorrer, só será liberada para os aprovados na avaliação de crédito, mas a função de débito concedida para quem tiver interesse. A expectativa também é que esse banco tenha modalidades bem modernas, como, por exemplo, muitas facilidades para pagamentos e transações. Também existe uma expectativa de que tenha cashback em compras e rentabilidade no saldo, tá? Nenhuma dessas funções ainda está, de fato, confirmada. Mas a tendência é de seguir um estilo semelhante ao de bancos, assim, como o Nubank, como o Banco Inter. Então, assim, que são referências do momento, né? Então, eu acredito que a tendência seja seguir esses exemplos. Então, a gente só precisa realmente, de fato, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tenho certeza que eu ainda vou falar muito sobre o Girabank aqui no canal, mas vamos aguardar, né, pessoal? Então, é isso. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Mais uma vez, vou ressaltar. Muito importante vocês não se cadastrarem em listas que vocês não tenham certeza do que seja, tá, pessoal? Vamos aguardar mais informações. Não saiam se cadastrando em sites que não são confiáveis, tá bom? Peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Obrigado.